Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo pra vocês em pleno novembro frio. Como é que pode, né gente? Só aqui mesmo no Brasil. Bom, gente, esse vídeo é um vídeo bem complicado, bem polêmico. Primeiro, é um vídeo antigo que eu já tinha prometido a muita gente a falar sobre o ritual do Sagrado Anjo Guardião. É um assunto longo, então esse vídeo não vai dar pra falar tudo, mas eu pretendo fazer uma série, né? Esse é o número um, depois vem o número dois, provavelmente haja até o vídeo número três. Eu vou falar da invocação, dos rituais de invocação do Sagrado Anjo Guardião. Agora já vem aquela minha conversa, né? Muita gente não vai respeitar. Se você não respeita o que eu vou falar, se você não gosta do que eu vou falar, você sai fora. Respeite pelo menos a minha opinião, porque se você respeitar a minha opinião, eu vou respeitar a sua, né? E respeita sempre aquela via, aquela estrada de duas vias. Então aí, atendendo ao pedido aí de vários inscritos, várias pessoas, segue aí a primeira parte do ritual da invocação do Sagrado Anjo Guardião. Vamos falar de um camarada aqui, chamado Abramelim. Quem foi Abramelim? Abramelim, ele foi um personagem, muitas pessoas dizem que ele é fictício. Ele escreveu um livro parecido com o Grimório de Salomão, chamado aí o Grimório de Abramelim, o livro de Abramelim, o código de Abramelim, onde ele possui também daimons para ser evocado. Então o sistema do Abramelim, ele é um outro sistema. Ele é outro sistema magístico, invocatório, evocatório. No sistema de Abramelim, ele tem 111 daimons, né? Diferente do sistema aí do Salomão, de 72 daimons. É para vocês entenderem que, nesse caso, tanto o Abramelim quanto o Salomão são unânimes no sentido de dizer a necessidade, então, de ter o Sagrado Anjo Guardião como uma espécie de protetor, quando vamos fazer qualquer tipo de evocação da Goésia. Então ele diz o seguinte, olha lá, todo aquele que tenta manipular o aspecto positivo de uma sefirá também precisa lembrar que ela também tem um aspecto negativo que pode tornar-se dominante e arruinar a operação. Operação aqui, gente, é o ritual, tá? Há um ponto em toda operação mágica em que se encontra o aspecto negativo da força. E, a não ser que seja enfrentado, ele jogará o experimentador na fossa que abriu. Há uma sábia máxima mágica que aconselha a não evocarmos qualquer força, a não ser que estejamos preparados para enfrentar o seu aspecto adverso. Ok? Então, a evocação do Sagrado Anjo Guardião, ela é uma preparação para que a gente tenha condições de enfrentar o seu aspecto adverso. Ok? Então, o que o Abramelim fala do que é magia? Ele diz o seguinte, alguns extraem sua magia do sol, outros da lua, ou dos espíritos malignos, das pedras, das ervas, das bestas, de uma infinidade de outras coisas, de forma que o próprio céu ficará atônito. Outros fundamentam suas artes no fogo, na água, no ar e na terra, na fisionomia, nos espelhos, nos cristais, nos pássaros, no pão, no vinho e até mesmo nos excrementos. E tudo isso é considerado magia. A vocês que me leem, exortos que conservem sempre o temor a Deus e o culto à justiça, que se constitui o caminho infalível para a verdadeira sabedoria que Deus entregou a Noé e a seus filhos Sete, Abraham e Ismael. O que ele diz aqui? Todas as vezes que a gente for lidar com o lado esquerdo, sempre ter do nosso lado alguma força de direita, para que a gente consiga enfrentar essas forças de uma forma melhor. Ok? Bom, vamos falar aqui agora do sagrado anjo guardião. Quem será esse sagrado anjo guardião? O Abramelin diz o seguinte, sagrado anjo guardião tem sempre a base necessária. Sua manifestação depende apenas do preparo do aspirante. E todas as cerimônias mágicas usadas nessa invocação, não apenas para preparar o aspirante, absolutamente não são para atrair ou influenciar o anjo. É a constante e eterna vontade dele se unir ao aspirante, no momento que a condição desse último torna isso possível, aquela boda é consumada. Então o sagrado, o ritual do sagrado anjo guardião, gente, ele serve para que a gente torne esse contato com o nosso sagrado anjo guardião mais estreito. Isso não quer dizer que esse ritual vai nos trazer o sagrado anjo guardião. O sagrado anjo guardião já existe. O que ocorre é que a gente não consegue entrar em contato com ele. Nós não temos condições. Existe sim uma luz que vai dele até a gente, mas essa recíproca não é verdadeira. Então eu posso dizer, e muitas outras egrégoras dizem, que o sagrado anjo guardião, ele é muito presente, mas ele é muito esquecido pela gente. Então a função desse ritual é consumar essa boda. É fazer com que a gente consiga manter o contato melhor com o sagrado anjo guardião. E para aí então a gente vai entender o que é a magia cerimonial nas palavras de Crowley. O ritual supremo e completo é a realização do conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião. É a elevação do homem completa em uma linha vertical reta. Qualquer desvio dessa linha tende a se tornar magia negra. Qualquer outra operação é magia negra. Então a partir do momento que nós estamos evocando um daimon da Goécia, e sim, antes da evocação da Goécia, a gente ter feito diversas evocações do sagrado anjo guardião, passa a não ser magia negra. São forças da esquerda, mas passam a não ser magia negra. E Crowley também diz o seguinte, que os espíritos da Goécia são porções do cérebro humano. Seus selos, portanto, representam métodos de estimular ou regular esses pontos particulares através do olho. Bom, o que mais Crowley diz? A magia cerimonial, portanto, na sua visão, é um método de contato com entidades pré-tero-humanas, e todo longo treinamento e ógue mágico que propõe tem como único objetivo capacitar, então, o ser humano para essa experiência. Gente, aqui, nesse quadro, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui, sentado aqui com a sua baqueta, o rei Salomão. Aqui está o rei Salomão, certo? Em toda a sua majestade. Esse aqui é um desenho feito por Giacomo de Teramo em 1473, tá? Então, foi uma visão dele do rei Salomão evocando um daimon da Goécia, que é esse daimon aqui, ó. Esse daimon da Goécia chama-se Belial. O rei Salomão aqui, evocando um daimon aqui. E quem é esse cara que está aqui do lado? Esse aqui é o sagrado anjo guardião. Ele está evocando um rei, que isso aqui é um rei, tá? Mas o sagrado anjo guardião está aqui, sempre perto dele e sempre protegendo ele. Por quê? Porque o rei Salomão fazia regularmente seus rituais de invocação do sagrado anjo guardião. Então, essa é uma das, digamos assim, serventias do sagrado anjo guardião. Bom, essa aqui já é um desenho meio maluco, né? Adivinha quem desenhou esse cara aqui? Foi a Lester Crowley, que desenhou a si mesmo com essa baqueta toda cheia de frufru aqui, evocando aqui um espírito da Goécia. Mas isso é o curso de Goécia, eu dou mais detalhes sobre isso, tá? É só para vocês entenderem mesmo bem o porquê das coisas, tá? Voltando aqui na magia cerimonial. O que a magia cerimonial é constituída? Magia cerimonial é constituída de toda aquela parafernália que a gente usa para fazer a magia. A gente usa círculo, triângulo, a gente usa vaso, lampião, roupa, instrumento. Dependendo do ritual, cada ritual pede de um jeito, né? Então, para que serve toda essa coisa de roupa, de tudo? Para estimular a nossa visão. As invocações dos rituais servem para estimular a nossa audição. Os perfumes, os incensos e tudo mais servem para estimular o nosso olfato. Os sacramentos, né? Tem ritual que a gente bebe, né? Bebidas. O sabor são os sacramentos, né? O toque é para o tato. E a mente é a combinação de todos esses. E é também um reflexo dos seus significados. Tá bom? Então, todo aparato que o magia é instruído a fabricar tem um significado simbólico. Todo ritual tem significado simbólico, tá? Então, quando abordarmos o tema magia cerimonial, a primeira dúvida que surge é sobre a real necessidade desse ritual, se a gente precisa ou não. A questão nasce da confusão entre magia e religião. Como ambas se referem à realidade supostamente imperceptíveis, surge com frequência a oposição entre prece e rito, que aumenta quando constatamos que partes importantes dos rituais são mesmo apelos endereçados a forças invisíveis. Então, o que é a magia cerimonial? Uma ordenação lógica de atos e técnicas que visam a garantir a qualidade ou da invocação ou da evocação. Crowley diz Perigo da magia cerimonial O perigo mais sutil e perigoso é esse, que o mago irá naturalmente tender a invocar o ser parcial que mais fortemente apela a ele, de forma que seu excesso natural nessa direção será ainda mais exagerado. Que ele, antes de começar a sua obra, se esforce em mapear o seu próprio ser e arrume suas invocações de forma a reequilibrar, a retificar seu equilíbrio. O que ele está querendo dizer com isso, gente? Antes de a gente fazer qualquer coisa, todo o trabalho mágico que a gente tem que fazer, necessita que nós conheçamos a nós mesmos, gente. É o famoso autoconhecimento. Ok? Muito bem. Esse aqui, gente, é o círculo mágico de Salomão. Esse círculo aqui é o círculo indicado para que se faça o ritual do sagrado anjo guardião. Vocês vão falar assim, pô, que troço mais complicado. Na realidade, gente, não há necessidade de fazer este círculo aqui. Se vocês quiserem um círculo desse aí, tem diversos lugares na internet que vende tapetes com esse círculo. Esse círculo é desenhado em plástico para vocês utilizarem esse círculo para fazer o ritual. Porque esse círculo é o círculo que vocês vão usar para pisar em cima dele. Muito bem. Ah, então eu não tenho esse círculo. Isso é muito complicado de se fazer. Tudo bem, gente. Basta apenas um giz. Ou uma pemba. Ou um pedaço de carvão. Ou um caco de telha. qualquer coisa que nos possibilite arriscar um círculo simples no chão. Ok? Qualquer coisa que nos permita arriscar um círculo simples no chão. Para o sagrado anjo guardião não é necessário exatamente esse círculo. É que esse círculo, gente, também é utilizado em rituais de Goécia. Então tem gente que aproveita esse círculo para Goécia. Bom, para o nosso caso aqui basta um pequeno giz para se traçar um círculo no chão. Ok? Então o que é o sagrado anjo guardião? É a representação da sua mais verdadeira natureza divina. O termo é equivalente com o gênio da Golden Dawn. O Lâmbricos o chama de Algoides. O hinduísmo o chama de Atman. Os gnósticos o chamam de Diamond. Tá? No sistema de magia a simples e mais importante meta, gente, é a gente se conectar com o nosso sagrado anjo guardião num processo chamado conhecimento e conversação que é o que a gente vai fazer. Fazendo assim o magista torna-se completamente consciente de sua própria verdadeira vontade. Para Lester Crowley esse evento é o mais importante e o único para qualquer adepto. Então para qualquer pessoa que queira entrar na magia o primeiro ritual que ele tem que fazer na vida dele é o ritual do sagrado anjo guardião. Tá? Então nunca se deve esquecer por um momento sequer que o trabalho central e essencial do magista é a consecução de conhecimento e conversação do sagrado anjo guardião. Uma vez que ele tem alcançado isso ele tem, é claro, que deixar-se completamente nas mãos do anjo a quem invariavelmente e inevitavelmente pode ser confiada a condução do seguinte passo que é o cruzamento do abismo. E para Golden Dawn para você ser mestre do tempo esse ritual tem que ser feito muito bem feito. Tem um livro chamado Magic Without Tears mágica sem lágrimas que é um livro muito bom para quem gosta de entrar nessa área. Eu não sei se tem esse livro em português. Esse foi um livro que eu peguei em inglês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da primeira parte do vídeo. Semana que vem já vem a segunda parte já com o ritual em si. Tá bom? E, claro, como sempre, agradecendo então a essas pessoas aqui que são membros do clube de canais. Membros do clube de canais. Você sendo membro do clube de canais você vai ter direito a assistir a todos os meus cursos. Eu já tenho o curso de cabala lá. Já vou agora terminando o curso de tarot talvez eu vá para numerologia ou astrologia depende do que o pessoal escolher. Ou seja, pretendo que todos os meus cursos estejam dentro do clube de canais só que eles vão ser colocados paulatinamente. Cada sábado eu coloco 15 minutos de aula. Então, todo sábado tem 15 minutos de aula. Então, vocês nunca vão não vai ficar nunca parado e o conteúdo vai ficar no curso aqui para sempre. Tá? Ou enquanto eu viver ou enquanto o canal viver o conteúdo vai ficar sempre assim. Maílton, como é que eu assisto isso? Simples. Entre no clube de canais, tem um botãozinho aqui dizendo assim seja membro, clica e entre no nível companheiro, tá bom? Você paga R$ 7,99 por mês. No nível aprendi, você paga R$ 2,99 mas não tem direito aos cursos, tá? Só para me ajudar. No nível companheiro, você tem direito aos cursos, tá bom? Então, você paga R$ 7,99 por mês, é uma pinga por mês para mim, tá? Para vocês terem aí os cursos. E tem aqui também o nível mestre, você paga R$ 99,99 também tem todo direito aos cursos e tudo mais, só que me ajuda mais um pouquinho. Se você não tem grana para me ajudar, gente, se inscrevam no canal, tá? Inscrevam no canal que fica tudo certinho. Beleza, gente? Então, próxima sexta-feira vai entrar o vídeo número 2 já com os rituais, tá? Esse vídeo foi a preparação e agora vem os rituais. Valeu, gente? Vida longa e próspera, Ailton Alves. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri